Meu nome é Fábio, tenho 43 anos. Em agosto de 2001, eu sofri um acidente de moto. Eu vinha retornando de gramado pela BR-116 e por excesso de velocidade, eu não venci uma curva, a moto foi para a contramão e eu colidi frontalmente com um caminhão que vinha no sentido contrário. Eu tive uma fratura exposta no fêmur, quebrei meu braço, machuquei o rim. Uma das piores passagens da minha vida. Consegui me recuperar e hoje estou aqui para poder contar essa história. A lição que eu tirei desse acidente que eu sofri, se eu puder deixar um conselho para as pessoas, não ultrapasse os limites de velocidade, não tente inventar no trânsito. Porque eu tive muita sorte e por conta de ter tido sorte, hoje eu posso aproveitar as minhas duas filhas de 4 anos e de 2 anos e tenho muita estrada pela frente. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí